Há certas coisas que impressionam a gente, por mais que eu já tenha aí quase 25 anos de carreira como repórter, esse é um caso absurdo. Começa assim, a Celg veio até aqui, nós estamos no Jardim Montserrat, essa é a rua 507, ela veio para trocar o alinhamento dos postes. Tá vendo aquele lá no meio da calçada? Pois bem, a Celg pensou assim, não, nós temos que organizar isso, né? Nós temos que trocar esse alinhamento. Aí eles trocaram, colocaram um, dois postes novinhos e aí falaram assim, vamos colocar o terceiro. Aí começa o problema. Tá feio mesmo, acabou de falar, vou dizer o que tá feio. Olha ali, olha, eles foram colocar o terceiro poste, gente, e arrebentaram a tubulação de água tratada. Isso daqui é água, ó, limpinha, 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 boa demais. Olha aqui, olha, desde as quatro horas da tarde de terça-feira, entendeu? Faz as contas aí, a hora que essa reportagem for, a gente vai dizer se eles taparam ou não, mas desde quatro horas da tarde de terça-feira, isso tá aí, ó, o volume de água que tá vazando aqui e vai direto ali, olha, pra boca de lobo. Água limpinha, que nós pagamos impostos. É tudo tratadinho, vai tudo jogado fora, numa situação de escassez, uma situação que o Brasil tá atravessando. A gente viveu aí momentos complicados, de estiagem, falta de chuva, falta d'água. Quantas vezes, quantas vezes, quantas reportagens você viu de falta d'água? Rapaz, aqui no setor faltou água uns dez dias, assim, em seguida. Você mora por aqui? Moro. Você mesmo enfrentou falta d'água aí, esses dias pra trás aí? Tentamos, faltou d'água demais. Você acha uma coisa dessa? Cara, um absurdo, né? Faltando água aí, a gente economizando aí, e a Seneaga demora pra vir consertar esse aqui, o pessoal deve ter ligado já, né? Quem nos chamou, pra contar pra gente essa história toda, é o Washington Luiz. Você tava na hora que a Celg veio aqui colocar os postes? Sim, positivo. Eu estava aqui, quando eles estavam fazendo a colocação, a troca, a substituição do poste, quando eles romperam inicialmente o esgoto, né? E eles tamparam, inclusive, o buraco com o esgoto danificado, sem solicitar o reparo. Posteriormente, eles danificaram a rede de água. Pra que a Seneaga, saiba o endereço direitinho pra arrumar isso aqui. Rua 507, Jardim Monserrat, Aparecida de Goiânia. Eu vou repetir. Rua 507, Jardim Monserrat, Aparecida de Goiânia. Pelo amor de Deus. Tapa isso aí. Rua 507, Jardim Monserrat.